Amém. 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 Irmãos, irmãs, com muita alegria, com um coração realmente juroso, nós, Padre Jesus e o Senhor, queremos louvar, nem dizer, agradecer a todos, a todas, pela generosa vivência e igreja neste ano tão cheio de dificuldades, as mais grandes. Viremos até aqui, porque o Senhor nos trouxe a fé. Então, nós queremos neste momento de encerramento do litúrgico do ano civil, louvar e agradecer de sobremalheira, naturalmente, a Deus. Mas saber a cada paroquia, a cada pessoa, sabe Deus o quanto foi difícil viver entre 18 de março para cá, esse momento de profundo e iminente de saída. Amém. Então, Padre Jesus viu, queremos nos desejar alegres, apesar das muitas dificuldades que certamente seremos fundamentais, o melhor, o mais santo, o mais feliz, o melhor ano novo para cada um de vocês. E o 2020, um ser humano que Deus nos careca sobre a madeira do povo. Como Padre, posso dizer de uma experiência que ouve tanta gente. Nosso povo está cansado, abatido. A vida e sacrifício. E dá-se toda essa convivência humana. Então, nós precisamos viver a fraternidade, a paz, a convivência maravilhosa, para que um irmão se acorde o outro, o segundo o outro, o maior e o outro. Porque nós temos uma experiência marcante. Muito mais importante. Então, que Deus conceda a vocês todos o mais santo, o mais bonito, o mais feliz, o mais abençoado. Nós gostamos da humana. A igreja cheia de homens de costume. Louvado, Deus e Deus. Que Nossa Senhora nos amare, a Palavra do Mundo Celestial. Nos acalhe-se, nos ajude para que nós possamos, como igreja, comunidade de fé, prosseguir nossa vida, nosso trabalho, trabalhar com seu compromisso, mas com vigor da graça de Deus. muito desafiando então que Deus nos ajude e nos abençoe amanhã o dia que eu creio teremos vista às dez horas para um momento especial dos alheios a tomada de nós também à noite às dezenove horas para a missa às dez horas não tem mais água infelizmente Deus fala assim não tem mais são sessenta pessoas para mim mas a missa da noite não tem um bom nós podemos nos acostumar provisoriamente com esse sistema de reserva que é o bom que nós temos o bom que nós temos o pai nos ama e é essa convicção que nos sustenta esses momentos desafiadores neste tempo que desafia a esperança a gente reza mais o coração busca mais a Deus por isso proponho para você uma meditação da única única oração que Jesus nos ensinou Senhor ensina-nos a risar não sabemos o nome da pessoa quem foi que fez para Jesus este pedido em nome pessoal e em nome de todos nós Senhor ensina-nos ensina-nos a falar e Jesus propõe Pai Nosso começa de uma maneira religiosa íntima familiar Pai Nosso mas logo depois ele é crescendo que estáis nos céus parece uma contradição começa com um jeito tão íntimo tão filial ao Pai Nosso mas de repente que estáis nos céus mas céus é o lugar do coração que ama céus indica a transcendência do Pai a transcendência do Pai mas céus é o lugar do amor o coração que ama experimento nos céus então ofereço para você ela tem para te entregar se você quiser este texto este livro o Pai Nosso palavra por palavra não vale rezar mecanicamente podemos melhorar conhecer mais cada expressão que os lábios divindos de Jesus nos ensinou então vejo para você se você quiser Pai Nosso palavra no tem mais o meu objetivo não é vender livros isso a editora faz melhor do que eu o meu objetivo é evangelizar e se alguém de vocês quiser fale vem na minha casa fale para nós do Pai Nosso ou em casa eu com os familiares ou chamar alguém pode chamar muita gente porque temos o isolamento social uma das coisas duras do coronavírus é o isolamento mas se alguém me convidar para nós um dia morar vou na tua casa para falar com você do Pai Nosso meia hora 40 minutos padre eu convidei mais meia dúzia de pessoas sempre pouca gente podemos aprofundar juntos Jesus disse sempre 82 vezes a palavra Pai apenas uma vez a palavra Pai foi pronunciada por um discípulo Filipe Senhor mostra-nos o Pai e Jesus respondeu para Filipe ver quem vê vê o Pai Jesus disse para nós Deus é outro microfone Ricardo Deus Deus é igual Jesus quem vê o Pai Deus é igual ao Filho então para você aplaude bem aí o livro hoje eu vou conversar com ela outro dia para meditar para aprofundar para não rezar mecanicamente mas com a profunda consciência do sentido a profundidade de cada expressão perdoai-nos livrai-nos não nos deixeis cair em tentação tudo coletivo tudo comunitário tudo no plural que o Senhor nos abençoe que o Pai nosso seja esteja muito presente dentro de cada um de nós no ano novo feliz luminoso 2021 para todos vocês Amém 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 Oremos 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 que o vosso povo sustentado com tantas graças possa receber hoje e sempre os dons do vosso amor para quem, confortável nos bens transitórios, busque mais contentemente os bens eternos. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, o Senhor esteja composto para o que está no meio de nós. Abençoe os teus dons do vosso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Ti, e quem nasce o Senhor nos da conta. Abençoe os teus dons do vosso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Ti, e quem nasce o Senhor nos da conta.